Olá pessoal, boa noite. Antes de eu falar, explicar o que está se passando, eu gostaria muito que vocês compartilhassem ao máximo, tá certo, desse vídeo e dessa foto, porque vai ser de grande ajuda pra nossa família, pra mim e pra minha família. Pessoal, hoje é um dia, era pra ser um dia especial, um dia alegre, né, pra ser um dia alegre. Hoje, dia 22 de outubro, minha filha, minha filha, Yasmin Beatriz Oliveira Rodrigues, tá fazendo 16 aninhos, né, e não há nada, não há nada que se comemorar. A minha filha tá desaparecida há mais de uma semana, a gente não sabe o paradeiro dela e gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo com todos os seus amigos, grupos e tudo, que a gente tá desesperado. Eu já tive na delegacia resistindo o B.O. e a polícia já tá fazendo o trabalho dela, mas eu preciso muito que vocês compartilhem esse vídeo, preciso demais que vocês compartilhem esse vídeo, tô precisando da ajuda de vocês, a gente precisa ter a nossa filha de volta. Tá muito difícil segurar a barra. Tá muito difícil. Por favor, ajudem. Compartilhem esse vídeo. Qualquer informação, podem entrar em contato comigo, no message, no meu WhatsApp, que eu vou tá deixando, disponibilizando pra vocês. E eu peço, por favor, por favor, compartilhem esse vídeo. A gente tá precisando muito contra a nossa filha. Ela tá precisando da gente. Aonde quer que ela esteja. Obrigado. Deus me sujeitando. Deus me sujeitando.